Música Campinas, 244 anos Eu me orgulho de Campinas porque é a cidade onde eu nasci e onde eu passei boa parte da minha vida. Eu me orgulho de Campinas pelo seu povo. Seu povo que, mesmo com as dificuldades, com os desafios, é um povo batalhador que vai à luta e que constrói essa cidade com todas as dificuldades que aparecem, superando os desafios e fazendo dessa cidade uma das cidades mais belas do Brasil. Eu me orgulho de Campinas porque eu vejo na população a esperança. A esperança de que a gente possa fazer uma cidade mais justa, uma cidade de melhor qualidade, uma cidade inclusiva, uma cidade sem racismo, sem homofobia, sem machismo, sem diferenciação, em que as pessoas tenham acesso aos seus direitos. Eu me orgulho de Campinas porque eu sei que o povo vai à luta para que essa cidade que a gente sonha seja possível. Parabéns, Campinas. Parabéns pelos seus 244 anos. E aí E aí E aí Obrigado.